Menino do Rio Menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí Seja aqui Tudo que sonhare Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo o teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Toma esta canção como beijo Menino vadio Tensão flutuante do rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí Seja aqui Tudo o que sonhare Tudo o que sonhare Todos os lugares As ondas dos mares As ondas dos mares As ondas dos mares Pois quando eu te beijo Eu desejo o teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Toma esta canção como beijo Toma esta canção como beijo Toma esta canção como beijo E aí Tchau